Começam amanhã as inscrições para o SISU, Andressa Brauer. É isso mesmo, Anny. As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, começam amanhã no dia 24 e vão até o dia 27 de janeiro. O SISU seleciona estudantes com base na nota do Enem. E aí cabe a cada universidade definir qual cálculo que vai utilizar para a seleção desses alunos. Lembrando que para participar o aluno não pode ter tirado nota zero na redação do Enem. São mais de 238 mil vagas disponíveis nas 131 instituições. E para saber quais são essas instituições, basta entrar no site sisu.mec.gov.br. Andressa Brauer para o Zoom TV Jornal. Obrigada, Andressa. Lembrando que o resultado sai no dia 30 e o período de matrícula vai do dia 3 ao dia 7 de fevereiro. Quem não for selecionado nessa etapa poderá participar da lista de espera.